Olá pessoal mais um vídeo do canal Retroaria tá parte do meu acervo aqui de Walkmans e tal esse item aqui é um Walkman Iowa um toca-fitas portátil modelo TA30 tá esse vídeo é a parte número um que é que eu chamo de cadastro né primeiro vídeo que eu faço é o garimpo esse garimpo onde eu encontrei esse aparelho foi no garimpo número 27 tem o link na descrição eu vou colocar aqui em cima o card né se eu consegui não sei e e não eu paguei por ele se não me engano acho que foi cinco dólares deixa eu só conferir aqui na ficha dele aí eu até a 35 dólares tá foi no dia 11 de abril de 2020 então o link para olhar tudo que eu consegui na naquele garimpo no dia 11 de dia abriu foram quatro lotes umas coisas bem bacanas então nesse vídeo aqui na primeira parte eu faço uma avaliação vejo o estado que ele tá eu já fiz uma limpeza uma higienização um com álcool e tal para poder manusear ele bem tá ele é um modelo bem comum bem simples tá nessa primeira parte eu eu dou uma conferida tem que fazer algum teste vejo se ele volta a funcionar o que que precisa fazer tento constatar o problema se tem algum problema muito sério para recuperar ou simplesmente o que normalmente acontece abre troca a correia ele volta a funcionar faz uma limpeza limpa cabeçote limpa o rolo pressor aqui né e ele tá pronto para ser guardado aí na no acero tá eu tô fazendo aqui o vídeo dele então vamos começar a princípio ele tá ok não tem nenhum dano aparente assim nenhuma queda também ele ele veio com a presilha aqui ele veio completo até foi por isso que eu peguei ele nesse local onde que eu peguei se eu não me engano deixa eu ver um dois três eu acho que o senhor tinha quatro aparelhos para vender eu peguei esse aqui no primeiro dia no garimpo 27 e depois os garimpos 28 29 30 acho que eu passei por lá de aqui arrecadei todos os outros inclusive esse aqui que tá aberto já aqui ó mostrar para vocês esse aqui é um outro modelo Iowa ta50 tá ele também tá nessa nessa questão aí tô gravando o vídeo da primeira parte para deixar ele cadastrado só que aquele ali eu fiquei com não tô conseguindo acertar ele como eles são são similares bem parecidas eu resolvi abrir esse aqui para ver se tem alguma coisa que eu não me dei conta né esse me ajuda então vamos lá como eu falei ele tem a presilha tá completo vou remover aqui vou abrir ele vamos ver aqui aparentemente não houve vazamento nas pilhas tá tá tudo ok aí aqui tem uma uma sujeira aqui dentro vamos limpar a essa tampa que é bem fácil de remover cuidado para não quebrar eu vou partir para abrir ele eu já comecei aqui inclusive eu já tirei um parafuso eu uso essas plaquinhas de tipo de um isopor pessoal usa para fazer maquetes e vou tirando os parafusos aqui o outro já tava removendo e vou colocando aqui ó tá esse 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 vídeo aqui que para mim é um cadastro pode servir para alguém que tenha esse mesmo modelo e um dia vier consultar para saber como é que abre como é que faz análise né talvez se for só troca de correia esse vídeo vai ser bem útil porque eu vou mostrar como troca correia se caso for necessário né E aí você pode usar como guia tá uma coisa que o pessoal costuma fazer é quando eu tenho o que me quer testar ele nesse caso aqui ele tem rádio e toca fita só tá não tem mais nada que isso só isso não grava não faz nada apenas reproduz a fita apenas reproduz a fita ele é um modelo bem simples bem comunzão assim ó e todo de plástico né bem diferente de outros modelos deixa eu mostrar aqui os modelos mais chiques da Iowa por exemplo esse aqui ele é todo de de a case metálica né a caixinha metálica aqui tem outro modelo da Iowa também a mesma coisa todo de metal tá esse aqui é um modelo bem mais comum provavelmente bem mais barato devia custar na época sei lá 20 dólares nem isso porque é puro plástico né tem uma mecanismo bem simples só serve para reproduzir a fita e ouvir um rádio aí né então vamos abrir ele a o que eu queria colocar para o pessoal não coloque em pilhas e tentem fazer funcionar o Alckman porque porque a a correia ela pode estar já em estado avançado de decomposição lá viram creme é uma pasta a borracha de que ela é feita ela se liquefaz se desmancha aí fica só que ela fica parada no lugar de onde ela tá né isso acontece com as correias foi a borracha que usaram na época não sei é um problema que todos os locumens tem nenhum se salva exceto às vezes você tenha a sorte de abrir a correia tá ali ela ela fica quando você coloca a correia né por exemplo esse aqui uma correia quando você coloca no lugar você tem que enganchar e esticar a ela então ela fica com essa atenção né quando você remove ela volta a sua atenção a seu estado normal ela tem que ter se essa elasticidade às vezes quando ela não se desmanchou ainda você tira a correia e ela se mantém nessa posição porque ela fica esgaçada digamos ou laceada o termo que pessoa usa significa que ela não ela não faz mais a não tem mais a aderência para fazer o giro né entre as as polias e o eixo do motor então ela também tem que ser trocada mas normalmente ela se desmancha toda vamos ver como é que tá nesse estado aqui então se você colocar pilhas e já foram apertando play aqui para ver se gira alguma coisa que pode acontecer aquela correia que tá se desmanchando ela vai girar o motor vai girar porque o motor não tem nenhum problema né e espalha aquela correia ela se espalha por e todas as engrenagens ali pode fazer uma sujeira enorme e é muito difícil de você limpar depois né então primeiro abra o compartimento verifique o estado da correia depois faz faça o teste nesses aparelhos aqui que não são digitais tá você pode colocar filha aqui e não aperta nada ali né digitais o que que eu quero dizer digitais que não tem esses mecanismos aqui não tem a cristal líquido botões que são acionados e não por mecanismo assim depressão né são botões aqui na face que você tem do aparelho né tipo esse aqui da Sony nesses aparelhos quando você coloca a pilha ele já começa a girar o do motor ele já começa a ser ajuste faz um pequeno auto ajuste inicial então o motor vai girar mesmo sem você ter apertado nada né maioria desses aparelhos daquele tipo fazem isso nesse aqui não só se você apertar então nesse momento aqui dá para testar o rádio vamos ver se o rádio tá ligando só por curiosidade para ficar registrado aqui uma caixinha de som pequena eu espetei um cabo vamos colocar aqui aqui na saída do som aqui tem o tá no modo fita né tape vamos testar se o fm tá pegando alguma coisa aqui eu vou baixar o volume e tá pegando e aqui tá o a marquinha né que fica correndo lógico que eu tô aqui em seul coreia do sul os rádios são de seul né tô falando em coreano pronto enfim testado o rádio tá funcionando agora vamos abrir o aparelho para ver o estado da correia então já tirei a esses dois parafusos aqui tá e você grave o o modo que você abriu o aparelho para depois colocar ele do mesmo modo para os parafusos voltarem para a posição original tá não vai colocar assim né se não vai vai se perder então é grava nesse caso vou gravar a posição das pilhas aqui tá as pilhas estão embaixo então a plaquinha fica assim só tem dois parafusos aqui aqui e internamente devem ter mais dois se for que nem outro então nesse para abrir esse modelo aqui o ta30 e o ta50 que é esse aqui é o mesmo estilo praticamente a mesma coisa remove essa tampa primeiro depois vai forçando aqui tem que dar um jeito de forçar aqui para abrir quando abriu aqui você enfia uma espátula ou com a unha mesmo se você tem força nos dedos vou dar uma dica também se você tiver essas espátulas aqui ó de plástico elas são perfeitas você pode pensar ah não eu vou vou usar uma chave um instrumento metálico até dá para você usar aqui para forçar fazer que nem eu fiz aí com a unha né só que o que acontece quando você usa plástico com plástico não vai danificar né porque eles têm a mesma resistência mesma dureza né você pode inclusive colocar aqui e tentar forçar para o lado né mas ó se você fizer isso com um aço ou um instrumento bem mais duro você vai acabar marcando né você vai demorar o Plein né eu vou der um reconhecimento de fone que'll売 lá da cabeça e aqui né o plástico né então é você vai danificar o ó aqui acho que agora solta aqui pronto E aí e é bom aqui tem tem uma atenção que tem que tomarмы aqui tem o lado dos botões aqui entrada do fone tomem como referência entrada do fone Essa tampa não vai sair assim Ela tem que abrir pra cá Pra dar o jogo e desencaixar aqui desse fone Então você tem que abrir esse lado aqui antes Pronto, ó Desencaixou, agora você dobra pra lá E aí você consegue liberar ali, ó Pronto Dá pra ver até que não tá tão suja A princípio a correia tá no lugar desse aqui Dá pra ver ali A outra ela tava solta dentro Tem aqui, ó A correia do outro Se vocês quiserem olhar O estado que fica, ó Ela tava rompida já Se desmancha Isso aqui é quase um creme, ó Ó Não sei se deu pra ver aí É um creme, ó Tá vendo, ó Se desmancha ali, ó É um creme, ela vira um creme E isso aí quando gruda em algum lugar É um petróleo danado Que você vai limpar só com álcool e tal Pronto Tampa aberta Removida, coloca pro lado Próxima etapa Conferir a correia ali, ó Isso que eu queria ver a colocação da correia Porque eu coloquei a correia no outro E tá rodando muito lentamente, tá? Então eu vou abrir e continuar abrindo aqui Que eu já peguei o jeito com o outro E vamos ver como tá bem a correia ali Aqui tem dois parafusos, tá? Onde é que você vai localizar? Aqui, ó Tem até o desenho, ó Desenho do parafuso Esse aqui você tem que remover E deve ter mais um aqui, ó Aqui, ó Escondido aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Por baixo dessa fita aqui, ó Aqui tem um parafuso bem pequeno Então esses dois aí que tem que remover Você tem que ter a chave correta Esses parafusos bem pequenos São dessa chave aqui, ó PH00, tá? Esse é pra esses parafusos bem pequenos Que a maioria dos Alcumens usam, tá? Outra dica também Esse esquema das plaquinhas Mas como esse aqui Só tem dois parafusos na parte externa, né? Diferente desses outros Alcumens aqui, ó Que tem mais parafusos, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze parafusos Então, só na parte externa Aí então você usa uma plaquinha pra parte externa E outra plaquinha Pega outra plaquinha Ou sei lá o que você for usar Isopor ou Papelão, alguma coisa Eu acho bom isopor Porque você consegue Deixar ele preso, né? Então, na parte interna Você usaria Deixa eu pegar aqui Outra plaquinha Vai colocar aqui outra E coloca aqui Nesse caso Como é bem simples Só tem dois Eu vou usar mesmo aí Pra não Ficar muito poluída A minha bancada Por que fazer isso, pessoal? Porque daí você tem certeza Que você tirou o parafuso Sabe o local que ele vai Mais ou menos, né? Você espelha aqui, né? Imagina que isso aqui É isso aqui Tirou daqui Tirei daqui Coloquei aqui Tirei daqui Voltei ali Aí fica bem mais fácil Pra você se organizar Como eu já sei Que ele é parecido com o outro Eu já sei como desmontar ele Esse fio aqui Tem que sair Pra mim poder rebater Essa parte Então aqui, ó Consegui levantar Tem que soltar aqui Aqui a questão da pilha Tá pronto Depois que ele solta aqui Você tem que soltar Se você tiver essa ferramenta aqui Que se chama É de dentista, tá? Se chama Sonda exploradora odontológica É muito útil Consegui Tem esse tipo de gancho aí Aqui ele tem uma espécie de fita dupla face Você remove tudo Aí consegue Ah, ele tem uma Esse aqui tá diferente Ele tem esse aqui E o outro não tinha Esse aí O outro não tinha Talvez eu tenha que remover Essa solda aí Vamos ver Se eu consiga Só assim Bom O que eu consegui Já deu pra fazer aqui Deixa eu pegar Esse isopor aqui Deixa eu cortar aqui Ele Com isso mesmo Vou tentar colocar aqui Pronto Pra deixar aberto Aí eu consigo trabalhar E olhar bem Então tá aqui Agora com esse instrumento Aqui também Eu vou tentar ver Se a correia tá ok Se ela não tá se desmanchando Posso fazer Um movimento aqui A princípio tá ok Vou tentar dar o play Aqui O play aqui tem a seta A seta pra lá Então Isso aqui tem que girar Pra esse sentido Então tem que girar Aquela engrenagem ali Tem que girar assim Então O correto do motor girar É nesse sentido aqui Então Eu acho que ele sempre vai girar No mesmo sentido Não sei se ele muda a rotação Mas vamos ver o que acontece Se eu Aqui é a mesma coisa Tá girando Esse aqui é o avanço Da fita né Girando pro mesmo lado Tá puxando a fita Agora vamos ver Se eu colocar Pra voltar Não Aí ele tem que Ele inverte a polaridade No motor Aqui tem que girar Pra puxar a fita Tem que girar pra lá Tem que girar assim Né Deixa eu só ver Se eu me lembro Aqui Tá Assim Sentido horário É o play Sentido horário É o avanço Se eu apertar o reverse Pra voltar Sentido horário Deixa eu ver Sentido horário Não Tem que ser o contrário Aí o motor vai inverter Pra poder puxar a fita Então tá certo É assim que funciona Eu achei que eu tinha colocado A corria De um outro modo Né Eu vou fazer o teste aqui Remontar ele Encaixar aqui novamente Tá Vou colocar desse lado aqui Que fica mais fácil Tem que cuidar Que essa ponteira aqui Que é o marcador Do rádio Tem que encaixar ali dentro Na hora de montar Tá Primeira coisa Lembrar do fio Que ele tem que passar Aqui por dentro Aqui ó Tem duas saliências Aqui ó Deixa eu marcar bem aqui Tem essa saliência aqui ó Na parte preta E depois tem essa saliência Aqui na placa De circuitos Né Então você tem que Puxar Aqui Aqui ó Aqui ó Consegui Passou pelas duas saliências Aí você consegue encaixar aqui Aqui também dá pra ver Que tem O parafuso Aqui ó Nessa parte do motor Aqui ó Aqui tem o parafuso Onde vai o parafuso Para prender E essa Esse pino Aqui ó Esse pino Do lado Esse pino Ele tem que encaixar Nesse orifício Aqui ó Logo acima Do parafuso Tá Então isso tem que Prestar atenção E aqui a questão Do contato Da pilha Saber se encaixou Direito Aqui ó Movimento O rádio Né O seletor Do rádio Tá encaixado Eu vou recolocar Os parafusos Da placa Pra ela ficar bem presa Né Não correr o risco De escorregar Como o parafuso Ele encaixa Você pressiona a placa E Parafuso até o fim Como é plástico Aqui ó O parafuso Ele tá Isso aqui Isso aqui é tudo plástico Né Esse modelo Bem Bem simplório Bem barato Né Aperta muito Senão você vai desgraçar O orifício Ali Quando Viu que deu Uma certa resistência Aperta Um pouquinho mais E aí tá pronto Ele tá fixo Tá Agora vamos colocar Aqui a pilha Não vou Eu não vou fechar Tá Isso aqui Pra colocar as pilhas E fazer o teste Porque a placa Tá num lugar Nesse caso Né Tem alguns outros modelos Que você precisa fechar Pra ela ficar presa Né Não tinha nem Tem um outro modelo Da Sony Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui Esse aqui Eu já fiz Essa gravação também Esse aqui Modelos similares Como esse Não tem nenhum parafuso É tudo plástico Encaixado E a placa Dentro tá solta Não tem Zero Nada É zero parafuso Por incrível Que pareça Né Você consegue remover A placa dentro Ela só encaixada Então naquele caso Você tem que montar Todo ele Pra dar pressão Aqui pra placa Ficar no lugar Por quê? Porque Esses pinos Aqui Né Onde vai encaixada A fita Ele tem que ficar Pra fora Né Se você Tá No caso Desse aqui Até Até daria Pra trabalhar Com a placa Porque ele tá preso Na parte plástica Né As engrenagens Naquele outro modelo Sai tudo Então tem que Tem que fechar Tudo novamente Vamos ligar Aqui novamente Opa Achei ligado Já tava girando Aqui Ó Ver se dá pra ver Aqui ó Girando Aqui ó Tá girando Avanço Vou pro pause Aqui Avanço da fita Retrocesso Play Acho que esse aqui Vai tocar Vamos Ligar aqui Pronto Pegar minha fita De testes Tá Acho que tá dentro Do outro aparelho Aqui Aqui Fita de testes Porque é uma fita Que não tem problema Se você estragar ela Não vai usar Uma fita boa Das suas Que tem alguma coisa Gravada Uma fita de álbum Essa fita Veio dentro De um aparelho É um curso De inglês Só que Pra coreanos Então ele fala Um pouco de inglês E um pouco de coreano Serve pra fazer o teste Vou dar o play Aqui O volume Tá Baixo Tá bem baixa A rotação Dá pra ver Que ele tá Rodando Bem Extra Ligipin Individual Tá Tá isso aí Ele tá com o mesmo Problema do outro Só que esse aqui Ele tá ainda com a correia Ok Né Então O que que dá pra fazer aqui Eu vou encerrar agora Já essa primeira parte Na segunda parte Aí eu gravo Como eu vou ter que trabalhar mais Né Nele Eu não vou fazer isso agora Eu detectei o problema Isso aí fica Pra segunda parte Tá Primeiro Porque eu não vou começar A trabalhar nesse aqui Antes eu vou terminar Esse aqui O que eu queria ver Nele Era Eu vou abrir mais uma vez Aqui Pra finalizar Eu queria ver a colocação Da correia Como a correia desse aqui Tá intacta ainda Aparentemente Né Eu 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 queria ver Se eu tinha colocado A correia do outro No lugar correto Né Porque a do outro Se desmanchou Coloquei uma correia nova Então vamos Aproveitar Que esse aqui Tá aberto Já E a última E a última Averiguação Que eu vou fazer Aqui É o estado Da correia Em si Removendo Ela Tá Pronto Soltei ali Então Tem que virar ele aqui Um pouco diferente do outro Vou colocar aqui O meu calço Aqui Tá Como é que você vai tirar a correia Você usa essa ferramenta aqui Se você tiver Puxa aqui E gira Ó Tá Aparentemente Ela tá um pouco Desgraçada Tá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Por quê Porque quando você coloca ela ali Ela tem que ter uma tensão Essa aqui ó Já pegou a marca Inclusive ó Opa Não tá aparecendo aí Aqui dá pra ver ó Essa é a correia que eu removi daqui Tá Como eu removi ela Dá pra notar que ela tá esgaçada Ela não tá dando aquela tensão Necessária Tanto que você tira Essa aqui é uma correia nova Quando você solta ela Ela volta ao formato cilíndrico E essa aqui não Ela já tá inclusive com o formato lá da Onde encaixa no motor Né Então Ela tá girando ainda Né Mas não tá Não tá Talvez não tá Com a pressão correta Acho que esse é o termo Vamos tentar Botar ela aqui em cima Essa aqui é um pouquinho menor Dá pra ver Tá Tem um instrumento aqui pra medir Se não me engano É paquímetro o nome Ele mede aqui em centímetros É até digital Vou ligar ele aqui ó Tem dois lados Desse lado de baixo Eu posso medir assim A correia se mede assim ó Eu Ao menos faço assim Coloco na outra ponta Estico Até dar a tensão Não vou esticar ela né Vou deixar ela bem folgada Praticamente Aí deu os 56 milímetros Tá Isso aí 56 milímetros 56 milímetros 56 milímetros Se eu encaixar ela aqui ó É isso aí que dá Bem na ponta 56.5 Até vou anotar aqui Correia usada 56 milímetros 56 milímetros 56 milímetros 56 milímetros 56 milímetros 56 milímetros Usada TA 30 Isso aqui né E vamos ver Essa aqui que eu Que eu vou tentar usar Ela não é da mesma espessura Tá pessoal Ela é mais grossa Pra ver aí Mas como não tem Ela só Ela vai do motor Pra polia Não tem Tem algumas Alguns walkmans Mais Tecnológicos Vamos dizer assim Que ele passa por duas Ou três polias Aí tem locais Que ele dobra Assim a correia dobra E fica nessa posição Dentro do Então ela quase Se toca ali né Por causa da posição E se ela não for fina O suficiente Ela se encosta mesmo Fica raspando Quando ela faz o giro Vamos tentar Colocar esse aqui Pra ver se soluciona Esse problema Do mecanismo Olha como é simples Para colocar Vou colocar novamente Nesse caso Aqui é bem simples De colocar Dá um zoom Aqui Você encaixa Encaixa lá no motor Tá Encaixa lá no motor Puxa até aqui Até a polia Segura Pra que ela Entre no trilho Aqui né E gira Segurando E aí ela encaixou Vamos ver se melhorou Tentar ligar com ele Assim Sem encaixar bem Porque Não tem problema Ali Vamos ver Vamos ver se eu consigo Assim Tá girando Vamos ligar o rádio Aqui O fone E se melhorou Dá pra ver Que ficou a mesma Bosta Mas é isso aí O que que dá pra Constatar pessoal Então A correia Essa aqui A princípio Tá boa ainda Porque eu coloquei Uma nova E com a nova O problema Se mantém Então não é questão De tensão Na correia Deixa eu só Levantar Aqui Então A correia Aqui Dá pra ver Que ela tem A tensão Colocar uma Correia menor Que isso Vou tirar Do outro Que eu coloquei No outro Ali Não Não adianta Porque eu já sei O exemplo do outro Já sei esse aqui Já coloquei Duas correias A outra Também É um pouquinho Desse modelo Aqui É um pouquinho Mais Essa aqui Ela é um pouquinho Mais Tem um diâmetro Menor Já que estamos Aqui Vamos trocar Também Fazer a demonstração Essa aqui Foi a correia Que eu coloquei No outro Vou tirar Aqui Vocês vão ver Essa é a original E essa é uma outra Que eu tenho aqui É mais fina Inclusive que a original Mas também Mas também Eu coloquei Eu coloquei essa No outro E não adiantou Então não vou Colocar aqui Só para perder tempo Não adianta Tem um outro Problema Que precisa ser detectado Tá Que problema é esse Aí vamos ter que descobrir Né Então eu vou encerrar Aqui o vídeo Porque a primeira parte Eu paro por aqui Tá Eu detectei um problema Sério Que tem Deixa eu ver aqui Se ela está Ela está bem gasta Essa aqui Olha como Você empurra E não tem resistência Você consegue Sem força Eu consigo encostar Lá Então ela está bem Essa aqui Não dá mais para usar Ela está Está muito folgada Tá Essa original Aqui Eu tenho uma outra Aqui Deixa eu ver Essa aqui Um pouquinho menor Acho que foi A que eu coloquei Antes Né Isso Eu vou deixar Essa aqui Para fazer os testes Tá Para deixar o aparelho Rodando Para dar Tração Característica Né Então tem que Pesquisar Onde que está Esse problema Que deixa ele lento Tá Correia Correia A gente sabe Que não é Olha aqui Troquei a correia Essa aqui Olha a diferença Que tem de tensão Tá Então toda a tensão Necessária Está indo para o motor Mas a gente já viu Que não adianta Né Então O que que pode ser Pode ser aqui A lubrificação Que foi para o espaço Né Tudo ressecado Aí Né Está duro de girar Como é tudo plástico Né Vou tentar dar uma Lubrificada Com o que Com o que Que se lubrifica Plástico Tem que ser Essa graxa Especial Aqui ó Graxa de lítio Lítio Em português Então eu vou dar uma Uma engraxada E deixar ele girando Várias horas Para ver se ele volta Ao normal Tá Que a princípio É o motor Ou algum mecanismo Aí que não está ok Outra coisa Bem importante Que pode ser Tá É aqui ó O O rolo pressor Aqui ó Tá Que é aquela Aquele Cilindro de borracha Ali que tem Que encosta Na fita Quando ela passa Né Que tem que estar Bem encaixado Se não faz parte Do mecanismo Então É isso aí Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Detectando Que o problema Que ele tem Sério É que está Com a velocidade Muito baixa Então vou Aí Quando eu resolver Isso aí Fica para o Segundo vídeo Quando que eu vou fazer Provavelmente Depois que eu Consertar o outro Primeiro Depois eu volto Para esse aqui Esse aqui Eu vou dar Por encerrado Agora Eu vou fechar Ele Tá Aqui ó Deu Tá Eu vou fechar Ele Deixar ele pronto Para Para Aqui ó Encaixar Tem que lembrar De encaixar Aqui ó Essa Ponta aí Que é do rádio Né O fio ali Passar Direitinho Pela Aqui Fazer o encaixe E tá no lugar Tá Se quiser Colar ali No fio Ali na Fita dupla face Aí ele tá ok Vamos fechar ele Eu só não vou Colocar A tampa Tá pessoal Vou deixar ela Encostada Só Porque Vou colocar A tampa Junto com ele Não vou fechar Vou colocar Dentro de um saquinho Plástico E deixar ele guardado Assim até que eu vou Começar a trabalhar Com ele novamente Esse parafuso É aqui embaixo Pronto Tá aí Tá Aqui ó Não vou colocar A tampa de volta Pessoal Porque eu vou ter que Abrir novamente Para 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 resolver O problema Para fazer Colocar A graxa E tal Fazer a limpeza E tal Porque se eu ficar Tirando e colocando Isso aqui Como são peças plásticas Olha aqui como é sensível Isso aqui ó Isso aqui quebra muito fácil Então se você abrir Abre e fecha Umas três a quatro vezes Com certeza Um ou dois Desses Encaixes aqui ó Vão acabar quebrando Então eu vou deixar Solto assim Vou guardar assim Os parafusos Eu posso até Colocar ou não Os parafusos Eles se encaixam aqui ó Então eu não vou Colocar eles aqui Para não evitar Então como é que eu vou Guardar os parafusos Eu faço assim ó Pego uma fita Fita durex Aqui ó Grande o suficiente Coloco por cima Aqui ó Dou a volta Por trás Que ela gruda Nesse Nesse Desoporto Fica aqui ó Então eu vou guardar Tudo isso junto No saquinho plástico Etiquetado Escrever um bilhete Alguma coisa Para mim não saber Em que ponto Que eu parei Tem também Essas duas peças Plásticas aqui E deixa ali Essa Essa Aqui ó Que eu fiz a anotação TA30 Esse aqui é o É a correia original Então vou escrever aqui Troquei a correia Coloquei uma correia Substituta Essa é a original E salvo Isso aqui também Eu coloco Num outro Saquinho plástico Isso aqui dentro Para guardar E fica tudo junto Aí Até eu seguir Para a segunda parte É assim que eu procedo Espero que tenha ajudado Alguém Essa graxa aqui Antes que perguntem Onde que consegue Na internet Graxa de lítio Ou Lubrificante A base de lítio Para engraxar Eles usam muito Para engraxar Aquela pasta Que você vê Dentro de uma impressora Hoje em dia A impressora É tudo laser Mas Aquela jato de tinta Que tinha muita engrenagem É Essa pasta branca Aqui Então você tem que pesquisar Se você precisar É isso aí Que vai Que você procura Para Engraxar Plástico Com plástico Porque Ele não Ele não Se você usar Lubrificante Com óleo mineral No plástico Nas engrenagens O tempo Ele desmancha O plástico Então é isso aí Até o próximo vídeo Pessoal